Você apareceu do nada Você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho Você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar quando É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Às vezes fico assim pensando Essa distância é tão ruim Porque você não vem pra mim Eu já fiquei tão mal sozinho Eu já tentei, eu quis chamar Não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais Você apareceu do nada Você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho Você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus, pra dizer jamais